Boa noite Ana, tudo bem? Nós começamos o noticiário nacional com o resultado de uma pesquisa. Ela mostra que metade dos brasileiros das grandes cidades come com frequência em barraquinhas e peruas de rua. Um risco, mas que pode ser reduzido com alguns pequenos cuidados. Se o tempo é curto, é preciso acelerar a refeição. É pela correria, não tem tempo nem de almoçar. Aí a gente troca mesmo o arroz e o feijão pelo lanche. Em uma pesquisa feita nas duas maiores capitais brasileiras, São Paulo e Rio de Janeiro, metade dos entrevistados disse que come na rua com frequência. E a maioria desses consumidores não se preocupa se é uma alimentação saudável. Na rua, como tem a questão do estresse, da pressa, tudo é permitido. Num rápido passeio pelas ruas de São Paulo com uma câmera escondida, foi possível ver o homem da cocada enfiando a mesma mão que pega dinheiro dentro do saquinho antes de embalar o doce. Nessa barraquinha, a linguiça repousa na chapa, a céu aberto. A Kombi nem poderia circular de tão velha. E a coxinha é servida num papelzinho que não garante a higiene. Mas se comer assim virou uma necessidade, o infectologista Roberto Figueiredo, o doutor Bactéria, diz o que é preciso observar para diminuir os riscos. Álcool gel, não só para ele, como também para o cliente. Maionese e todos os temperos em sachê. Hambúrguer, ele mantém sempre refrigerado. Roupa branquinha, limpinha, protetor de cabelo. Uma coisa muito importante que a gente observa na barraca aqui, você pode ver a ausência de mosca. Você fala, para que serve mosca? Para te falar e para você. Você não esquece. Você pode ver o que a gente vê ali.